Ah, aqui estamos nós, aqui estamos nós, o que vocês me fazem fazer mano, sério, o que vocês me fazem fazer, entretanto tenho humor a mandar mensagens a chatear, eu não sei o que este gajo quer agora, o que é isto, ah, já lá vou, já lá vou, já lá vou, já lá vou, aliás tem que ir já, tem que ir já porque eu prometi ao Moura que sempre que houvesse trolls no YouTube dele eu ia lá reclamar, portanto Moura, mas entretanto, entretanto, entretanto vamos lá configurar isto, subtitle sim sim sim, voiceover language, olha, eu não faço ideia, mas eu aqui, olha aqui vou pôr frame rate, e pá, Japanese or English, eu estou sempre nesta, tipo, estes jogos, como é que fica melhor, eu sequer vou pôr inglês, eu não sou assim tão, Visual Alerts, I don't know, Story Focused, Action Focused, Story Focused, maybe, ah, chill bro, ok, ah, parece-me, portanto, vamos começar It was Moss the Chronicler who said That the land of Alistia Is blessed In the light of the Mother Crystals And that it was this light Which finally led our forebears Out of the darkness Yet What they saw in the light Gave rise To temptation Temptation That ever lures us back Into the Crystal Shadow And thus did our journey begin H'. Top Down H' Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não me fazes decorar. Tchau. 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 O que é isso? 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 Aqui está Aqui está Giro Não sabia que ia ver um filme Se eu soubesse que ia ver um filme Que ia trazer tipo isso Você não tem que morrer aqui Wyvern Eu posso correr, posso saltar Mas até agora tudo o que eu faço Não posso ir para aqui Tudo o que eu faço é andar Deve começar a partir coisas Mas não partir pedra Eita Estou ficando enjoado Mas é só isto meu, é o que eu quero jogar? Mas é só isto meu, é o que eu quero jogar? Eita 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 Eu soube O que eu sei? Eita 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 I told you before, you do not get to die here. Brother. Clive, get up, Clive. Do you yield? Well, if you're not cut out to be a shield, there's always work for you in the stables. Unless, of course, you think you can defend your master while sat on your arse in a puddle of pig swill. I'm sure he'd find a way. My brother always looks after me. I'm sure he'd find a way. I love these two personagens that I've seen the Square Enix. You're sure to hit him eventually. Don't give up now. Okay, we're doing a parada, finally. Let's start again from the beginning. Come. Show me your thoughts. Lord Commander of the Knight's Watch. Toma, 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 Toma. Okay, lesson completed. Very good. Such swordsmanship will serve you well in the field. But can the same be said of your spellcraft? The flames of the Phoenix burn within you. Now let them burn without. Out. Huh? That phrase didn't make sense. Bring fire down upon me. Okay, so... Triangle? Keep him coming. Toma, 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 Toma. Don't flatter me, my lord. Or would you rather I've flattened you? Or ranged? Let's see if you can elude my blade. After all, your attacking prowess will count for naught if you don't live long enough to use it. Okay. Okay, now we fight? Yeah, we fight. R1? R1? Okay. What's up, bitch? We're not clear as to the purpose of this... Are you serious? Dude, I'm like... Streaming? This is not over in 40 minutes. But like to stay here? Or just to give me a kiss and... The fleetness of foot are indispensable arms in any shield's arsenal. But you are not just any shield, are you? Show me what sets you apart from the rest. You have been blessed by the Phoenix. Granted the use of its power. Call upon that power now to close on you. Well, I'm waiting. What? Yeah, babe, sorry. Ha ha! Fly at me on the fire, but... Impressive. But even the most agile shield cannot hope to escape every blow. And death may come by a handful of cuts as easily as it comes by a thousand. There is only one way to ensure that you do not fall. Give your wounds mended and your energies replenished. Speaking of which, my lord. You seem a little worse for wear. Now that won't do at all. Minions. Hmm? Okay, let's go. That's better. Battle is a succession of pivotal moments. Where life and death can be decided at a single stroke. You must be ready to utilize every tool at your disposal. If you are to navigate a path to victory. Or at the very least... Ensure that you live to fight another day. Enough practice. It's time for the test. You've recovered from your soaking, I trust. I don't want to kick them out one last round. I thought you'd never ask. Come then, Lord Rosfield. Spa with me. If you believe yourself worthy to be called Shield of the Flame, then prove it. As you wish, my lord. How that, me boy? Make proof of your strength. Go on. You're sure to beat him this time. You can do it, Clyde. Just stay calm. You're taking this seriously? Keep going, Clyde. It's time I took my own advice. I used all the tools at my disposal. And... Ugh! Ugh! He won! See? I told you he could do it! I told you he could do it! Best is at last. It's taken me long enough. That was a display worthy of your father. You are a true shield of the Flame and let no one tell you otherwise. Including me. What are you guys talking about? What are you guys talking about? Back to your drills. The Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Good day to you, mother. Come, Joshua. Your father will be expecting us. This guy is the son of Lord Murdoch. What a way to treat your own flesh and blood. I know. It's not his fault. Not everyone can be born the Phoenix. We should join them. Don't worry. Don't worry. Vamos lá. 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 Ah Hmm Parece que eles estão prontos para o suporte. Acho que alguém está hungry. O que é que se passa com esta câmera? Credo. O que é que se passa com esta câmera? Credo. Oh, isto é giro. O que isto tem Photomode? Ah, tem Photomode! Não tem muitas opções, mas... Tem opções, acho que. Então, a MicroStacionista. Ah, ok. Não tem opções. E-roll. Não tem muita coisa, honestamente. Mas eu queria ver isto. O que isto está a fazer? Malandro, está a fazer coisas geras. Isto está com uns gráficos muito bons, não é? Está com uns gráficos muito bons. Vou gostar. Muito bem. Gear. Licenses. Ou seja... Ah, será que consigo mudar... Para gráficos? Oh, camera sensitivity. O que? 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 Eu sou muito fã deste tipo de animação, tipo de Square Enix, aquela cena de japonês um pouco estranha. O movimento é tão ridículo, é tão estranho este movimento. Então. Honestamente, nunca me interessei por isto. A única coisa que eu gosto de Final Fantasy é o Kingdom Hearts. Para mim isso é top. Mas é porque associou uma Lorda Disney que é minimamente interessante. E agora estou aqui um bocado aborrecido só. Tipo, só fiz uma batalha e foi de treino. É só Lord, Lord, Lord. Basicamente é o início do jogo. Se eu não tenho interesse, estou me a dar o início do jogo. A batalha até está rápida e tal, até não está mal. E os gráficos são giros. É pá, mas... Está me a dar um bocado, ser honesto. Está me a dar um bocadinho. A mãe não está aqui. Faça os territórios melhor. A maioria está debaixo de um palco de neve. Só isto para os mundos. O pessoal estava-me a dizer que isto é tipo uma cena nova. O Lord é novo, não tens de ter contexto de nada. Não gosto desta animação, mano. É muito... Pá, não. Não é para não. Cada dia, o delay nos traz mais perto de um desastre. Temos de mudar agora. Mas é o Reino Unido. Até pode estar alguma coisa de jeito, mas isto... É tipo, estes primeiros minutos eu fico sempre... É isso. É tipo, é como se fosse um japonês a tentar desenhar um americano ou um pessoal do ocidente. Fica estranho. Está ali entre... Não são realistas estas personagens, de maneira nenhuma. Não pertencem a lado nenhum. Para mim é estranho. Como a tradição dicta. Mas este é o meu problema geral com... Com os jogos feitos no Japão. Mas... Mas... Pá, não sei. Estou a dar uma oportunidade. Estou ouvindo os relatos, eu tenho certeza... Estou ouvindo os relatos, eu tenho certeza... Estou ouvindo os homens do norte... Estão escutados dentro de nossas bordas. Os goblins nas marcas de Stilwind. Eu sei das rumores, sim. Então você sabe o que deve ser feito. Eu vou te dar dois bons homens. Estou ouvindo os homens. Estou indo para o norte. Estou indo para o Fortaleza. Estou indo para o Distilwind. Estou procurando... Eu vou fazer meu trabalho, seu graça. Isso vai ser tudo. Rest bem. Nós moramos à dawn. Nós moramos à dawn. Sim. No graça. Active Time Lore? Ah, ok. Ah, este é giro. I goto. Retire to a chamber. I guess push through... Ah, that's heavy. Welcome Simulator, eu tô... Eu tô indo a perceber o que é a mãe, a mãe é que parece um bocado ressabiada. Eu tô indo a ver. Antes de ter que fazer o rei no Fênix, é o nosso caminho. Você sabe isso. Não só o dominante pode entrar no apoditório, então sim, eu vou tomar Joshua. Eu sou o nome da tua mão! Você acha que eu não sei? Mas o homem é também o Fênix. O rei do trono. Você não pode manter ele em roupas toda a sua vida. Elwyn! Não se preocupe. Clive vai ver sobre ele. Ele é uma jovem de apenas 15 anos. Ele é já um bom soldado. Ele vai fazer uma espécie de brilho. Você vê mais em ele do que o Fênix fez. Ele foi rejeitado, Elwyn. Nosso casal não tem lugar para uma falha. Ele é desigual. Um homem como qualquer outro. O Clive é a personagem principal com quem não estamos a jogar ainda agora. Oh! Venha! Vamos fazer um quarto filho. Tudo está no seu lugar certo. Não como o sol, você não tem desgraçado o nosso sangue nobre. Sem homens como Clive para nos manter seguros, o seu sangue nobre e o seu sangue nobre, o seu sangue nobre hino nobre. Eu não estou a perceber o que é a mãe. Não estou a perceber qual é... Como é que a mãe lhe deu ao filho que está a passar a vir. Agora, você está. Estou a dormir. Ele está... ele... está estranha. Está... nunca sabia... não sei. Isso é isso, então. A hora de provar-se. Não sei. Honestamente não sei. Você vai com eles amanhã, não é? O que é que se passa, mano? Clive, você... Esta é a irmã? Ok, esta é a irmã. Irmã? Bem, se você não vai prestar a Metia para o seu retorno seguro, eu só tenho que fazer isso para você. É uma estrela cor rosa. Engraçado. É uma estrela cor do que está lá. Na verdade. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. é o último. Mas isso nunca termina, não é? Não. O próximo guerra será maior do que antes. Mas você vai tudo bem, não é, Clive? Você é um shield de Rosaria, e amado por a phoenix. O que é que é a minha irmã? O que é que é a minha irmã? É um bocado estranho. Minha irmã? Vamos faltar aqui a informação. Mas chipava, chipava os dois. Desde que não haja aqui legalidades a serem cometidas, legalidades morais, está a dizer, aquela estrelinha vermelhinha, muito gira. E agora deixa-me ver a lua, e agora a lua outra vez, mas agora voltamos para o presente, e supostamente no passado, o jogo não começou aqui. O jogo começou numa luta, numa batalha, muito grande, com ele mais crescido, uma tatuagem na cara. Mas não, pelos vistos, devemos continuar. Rosia, eu não estaria procurando hoje. Não se preocupe, estou certeza que você vai fazer brilhante. Eu vou tentar. Vamos ver a lua disso. Não, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe. Não diz nada, não diz nada. May the shields run, crystals protectors. Thank you. Man, olha a picture, bros. Could I just leave her? Eu sou... Eu quero andar à porrada. Not today we won't. Farto. Estas cutscenes. Wade e Tyler, que rei de nomes são estes para um jogo japonês que se passa na época medieval. Wade, Tyler, Clive. May the blessing of the crystals go with us. May the blessing of the crystals go with us. Ok. May the blessing of the crystals go with us. Vamos agora. Eu quero estar... 呀. Pri a start. Altaeline зак Senta Rologna. Ok, vamos andar mais um bocadinho. João, prepara-te. Vamos andar. Esta demo é toda sobre andar. Tenho que admitir que os gráficos estão de facto bons. Não é exatamente o caminho mais bem mantido. E quem imagina que iria mantê-la? Eles todos fugiram da placa. É difícil acreditar que ninguém tinha que viver aqui. A cidade de Stillwood, não é que há muito longe. Parece que não tenho uma liberdade na câmara. Essa é a cena que me está a irritar um bocado. Porque eu faço assim e depois aquilo corrige para um lado que eu não quero. Sim. Mas acho que deve ser só agora, do início. Exposição, exposição, exposição. Porque até tenho dinâmicas giras de batalha. É rápido o suficiente para ser divertido. Só que ainda não consegui. Olha. É o Gollum. Fuma. Gandabur. Comendo. 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 Eu não preciso partir. Será que consigo partir? Ah, não preciso partir. Não sei como é que tu vai pegar estas genas, irmãos. Será que consigo partir? Acho que é o meu OSCD normal. De apanhar tudo e mais alguma coisa. Também estou a platinar o... Estou a platinar o Jedi. Portanto, sempre a mesma coisa. Estou a apanhar. Olha mais. Então. Hum, ok. Não me interessa agora. Eu só corrego com o Jedi. Já foram? Ixi, cala-o gás. Tá, mas deixa eu tirar uma foto girando. Olha aí. Olha, o que é que nem ficou bom. Bem, again that timing man, nada mau. Vou fazer aqui só umas alterações, dar aqui o Depth Focal Length, não, na final não acho que nada disto, isto não tem muitas opções, ah é, parece o, vou fazer tipo assim, peraí, por acaso fico mesmo numa pose muito fixe. Vou fazer tipo assim, esta é a foto, mas também pensei numa coisa, deixar mais um bocadinho tipo assim, oh também está giro, não está no melhor cenário, mas também está giro, esta, o fogo assim à volta, mas o fogo, o fogo está, ok não, o fogo está à volta se tiver tipo, tem que estar longe, mas não, não pode ser assim, tem que ser uma coisa com mais luxo. Ya, já foi uma boa. Uma casinha. Ih, tem pista de cima e tudo. Graficamente este jogo parece-me estar no ponto certo. Será que consigo fazer aerial ataque? Não. Ai. Vamos lá! Ui! Gelo. Mas estas cenas é que são um bocado irritantes. Estas animações para abrir portas e coisas assim, fica mais rápido. Mano, eu acho que é o 16. Onde é que eu tenho que ir? De onde é que eu saltei? Saltei de ali de cima, então se calhar eu tenho que ir para aqui? O jogo acho que sai tipo quinta feira ou sexta ou coisa assim. Será que peguei? Peguei. Mas esta DM já saiu a semana passada. Só que eu estive em Veneza portanto não consegui jogar. Um Goblin 36. O que é isso? Não se preocupe. Não se preocupe. Como se precisasse perguntar. Tão muito para você. Tão muito para o vendedor. 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 So Wait... Ah, ele só conseguiu. Use a Blessing of the Phoenix. Qual é a Blessing of the Phoenix? Ok, eles estão empurrados. Ok. É isso aí Toma! Olha Então Ficado confuso estas interrupções ao meio do ataque Demonstraiu Toma Toma Vai morrer E morreu E morreu Ah Descapaste de ter razão E a barra de vida secreta está no sitio certo Esse cara está lá em cima, meu. Não sou fã da barra vida lá em cima. Este cara vai morrer. Ok, ok. Eu nunca sei fazer isto. Eu não vou jogar o suficiente para melhorizar. Tchau. Caramba! Caramba! Caramba agora. Caramba! Caramba agora é possível! Caramba agora. Vai ser comido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o meu lado. Fique claro de sua guerra, meu senhor. A sua sangue é pior do que a sua luta. O que é isso? Chega na guerra. Spam em este malandro. Spam em este malandro! Estás staggered agora sim. Mas isto é muito Tecno Flash. Estou só aqui a bater e não está acontecendo. Cinematico. Tchau, tchau. Tchau, consegui-nos a parte. Está aqui. A Spragger, se calhar, ainda consigo. A Phoenix. Vamos, vamos, vamos. Outra vez. Está bem! E aí, anda! Está quase! Está quase! Da foi isso. Zero. Fogo não subiu quase nada. Fogo não subiu. 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 Boa noite, jovens! Bom trabalho amanhã! É gratificante ver o seu aluno fazendo um nome para o seu próprio nome. O jovem tem um futuro brilhante em frente. Sim. Um de essas noites, ele pode até nos juntar. Hum, até me dá fome. Você está bem? Eu já marchava, já. Com um jarrinho de vinho tinto. Uma batata a morro. Uma saladinha. Eles todos gostam de Clive, não é? Eu? O seu irmão será uma espelha boa. Nós estamos todos muito orgulhosos dele. O pai? 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 O pai… O pai sommes… Go on the way for For the great land of storm Louder my friends Louder I don't suppose I don't know Oh, he got it The dog got it So this is where you've been hiding What are you doing out here? I didn't see you at the feast Feasts are the only time Shields are allowed to take their ease And I've never really been one for cakes and ale It's the vegetables I don't like I hear you slew a marble All the men were singing your praises Thank you Thank you Thank you When I joined the ranks, everyone thought I was a spoiled little lordling If I didn't know how to handle a sword, I'd be a laughing stock The Archduke's firstborn failure You're the one they really believe in I'm jealous That's not true They don't believe in me They believe in the power of the dominant My brother the Phoenix Ruler of a life and death Isn't fair It should have been you I don't have what it takes to me I don't have the strength But you do Every man has his duty Ours was decided long ago When our ancestors chose to instate the dominant As the Archduke of Rosaria All to ensure That whenever our nation stood on a precipice The Phoenix would rise from the flames To drag us back from the brink The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders It is your duty to bear that burden What about you? I was born to be your shield That is why I was given the Phoenix's blessing To keep our future rulers safe No matter what However hard it gets I can't And I can't What the I Tchau. . . . . . Eu não sei o que está lá dentro Estou precisando de seu tempo, ameaçando os jogadores, não é? É um bom trabalho que o norte está cheio de empresários que nos mantém em vinho Espera um balanço para os garotos que nos mantém O que é isso? Completamente descartável O que é isso? 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 Agora estão toda a porrada lá fora, como é óbvio, e putas são nolas. O que é isso? Desculpe-me, meu princípio. É eu, Wade. Você provavelmente não me lembra. Eu lembro. O que é isso? Nós estamos em atacar. Eu não sei quem eles são, mas eles colocaram a luz em meio do castelo. Eu tenho que levar você à segurança, seu Senhor. Muito bem. Eu estou pronta. Muito bem. Obrigado por ter esperado a pegar. Desculpe-me, seu Senhor. Eu espero que isto seja acabado daqui a nada. Eu também estou farto disto. Olha, agora eu vou jogar com o puto. Os inimigos estão já dentro do castelo? Não tenho medo, seu Senhor. Devemos correr. Não tenho medo agora. Disp cultura da gar他们 e por causa A F63 I2I. Tá没有 aí, eu tenho medo. Put detrimental. Tudo aqui. Meio é pior. Não tenho medo. Porque tem um jest. O que foi isso? Temos que ajudar eles. Tudo está no fogo. Fale-se, seu Senhor, ele não é um de nós. Não, eu tenho que fazer meu pecado. Eu tenho que fazer o que é vigilante. Eu vi eles no fevereiro. Eles estavam rindo. Isso é Sambra Quargar. Mas por que o Império... Devemos encontrar meu pai. Por que o Império faz isso? Há alunos! Por que isto deve ter uma espada? Eu sou o dominante! O que é que você está desfazendo? Olha! O Broke estava com nós! Ele está com ele! Tyler! Não está com o Walshpad agora. O que é isso? É o Clive Eu vou sobreviver, graças à sua senhora A sua graça, Lord Murdoch Você salvou o jovem princesa Muito bem, Sr. Wade Estou em sua conta, soldado Obrigado, sua graça Não podemos ficar aqui, devemos ir para a porta do lado Obrigado, Sr. Wade O meu alas, Alain Tu é só um gelif May the winds speed you to Rosalith The north gate's up ahead There are chocobos in the stables Father, take Joshua and get to safety No, I'm not going without you You're supposed to be my shield, remember? I remember, which is why I'm going to hold the enemy here While you make your escape I will order our remaining forces to rally at the gate Now go I will do my duty You must do it I know You have to keep Father safe I'm counting on you, Joshua I'm going to run out of time Vamos embora E o puto O puto ia dar mais vida com o ataque Alguém me diz que o puto vai ser OP E... Oh, e... Oh, e... Oh, e... Dá-me-ru! O, bolas, um minuto Let's go Let none escape, as you command You take care of that spellcaster I'll keep the others occupied I'll keep the others occupied That's them done Are you all right? I'm fine It's my father and Joshua I'm worried about We should head back What the guy spawned there? Hey, look out! May I have this dance? Uh, that's the caratops And you are the shield that was blessed by the Phoenix Not that it will save you There he is Uh, hmm I'll shoot them, bro I'll shoot them, bro Now, Kaib, come at him You're going to regret that boy Come on Yeah Come on Yeah Come on Let's go Let's try And now Puma Yeah 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 Ah That's the gun Oh No Oh Ah Ah Você está morto? Eu estou bem. Então, eles enviaram os dragoons. Os vipers imperiales. Eles realmente queriam nos invadir? Não ainda. Os números eram muito poucos. Eles não estavam aqui para levar o castelo. Eles estavam aqui para levar os cães. O trabalho está terminado. Nós devemos voltar ao meu pai. Senhor, olhe. Nós enviamos esses sacos, mas ontem. Em Rosalith. Se eles já estavam entre nós, o que se fossem outros? O pai e Joshua estão em perigo. Nós devemos se acelerar. Pegue seu destino. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem! Obrigado! Sua graça, todos estão seguros? No momento. Nós vamos para Rosalith, para recorrer nossas forças. Eu preciso da sua ajuda para ver Joshua em volta para a capital. Vamos, Joshua! Meu pai? Eu me desculpe, Sua graça, mas isso não será possível. Você onelos! Você está lá! Eu estou me avisando você! Vamos, Joshua! Vamos! Oh! 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 Você deve fazer seu trabalho. Ah! Tá bom! O que é isso? Eu preciso... Eu preciso! Eu estou contando de você, Joshua. Oh. Oi, Cristina. É o Final Fantasy 16. Estou a jogar a Demo. Por lá me convenceram a jogar isto que eu não sou nada fã de Final Fantasy. E pronto, aqui estou eu. Acho que ele está a acabar. Acho eu. Pelo menos isto parece-me bastante climático. Ele está com uns gráficos muito fixos. Joshua! Stop this! Ele perdeu o controle. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que salvá-lo. Não! Meu Senhor! Volte! Clique! Clique! Coitado! Salve-o e depois morre. De esta maneira. Obrigado, Kar. Você salvou a minha vida. Se calhar não morreu. Se calhar ficou só cego. Ou por que? Pegue-a em uma vez e torne-a. Por favor. Sim. JOSSUAA. Sim, isto está um bocado parado, Batsona. A batalha está fixe, mas é entre, tipo, sequências cinemáticas muito grandes, pá, e... Mas o lore que eles estão a apresentar até não está desagradável. Tá, interessante. O que está desagradável é... Estes personagens da Square Enix que eu não acho piada nenhuma. Aquela mistura de... Eu não sei o que é isto. Como se um japonês tentasse desenhar um ocidental. Não sou fan. O puto morreu. Espera, mas foi o Clive que se transformou nisto? Ah, o jogo começa assim. Quem... 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 Quem é você? O jogo começou assim, ó. A demo começou assim. Que... Os terapistes gráficos, Cristina... Que fogo. Tá, mesmo bonito! A demo começa exatamente assim, mas não com estas voiceovers nem nada, tipo só... É cinematográfico. Eu vou te matar, Icar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar. Eu vou te matar! Eu vou te matar. Pega-me! Pega-me! Mas aquele é o Clybert, era o gajo que estava tipo... Ah, também percebi que sim o... Espera, será que consigo ter uma foto aqui? Não consigo... Isto tem foto ao modo, que é giro, mas está um bocado limitado. Não foi super claro, mas já... Deu a entender que sim. Eu tenho que salvar-lhes! E que anda vendo a senhora, está maravilhoso. Ah, acho que não escapou. Caralho! Pois é, eu nunca joguei em Final Fantasy e estou a jogar agora pela primeira vez neste Ademo. Tentaste. 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 Awakening. Tentaste. Tentaste. Ainda não acabou! É... Bicha louca! Ai caraças, agora está mesmo a spamar-me agora, olha lá-me... Tentotototot! Não é, ué, não perde a vida! Por motivos cinemáticos o jogador adversário não está a perder vida! Oh, still fine What? What? Too late My slaves may be sicker But they shall never die Is this here? Is this here? Is this here? Come on Come on Jesus, my god Jesus, what is this man? Phoenix Is this beautiful? You are forced Godzilla ends here It should be I 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 Can only pray there will be a place for me in the world his Radiance seeks to create I I see Oh, Cleve I 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 How did you do it? How did you even survive? How? The answer is simple, Benedict. He was fighting for something he believed in. I Why aren't you dead? I We've played your games. Now tell me where he is. Who? What are you? I'm your daddy. He's stealing power. I 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 Sobre o assunto Yeah Phoenix Pá Era agora que eu ia começar a pegar naqueles jogos e ia começar a mandá-los abaixo Eu só compro os jogos, eu não os jogos, eu só compro Temos jogos por acabar Temos jogos por acabar de patinar Temos jogos por acabar de patinar Parece a cena do wipe né, toda a gente está a jogar, toda a gente está a falar, olha já agora também vou, vou na onda né Porra, porquê? Bem Justina, eu estou no ir Olha, Lucy I Just I was just saying I was about to leave Uh, because I finished everything I needed to finish, so I was going to call you now Uh Yep Yeah I'm seriously considering buying this game I need to think this through Oh bro Oh well Cristina Obrigado Por teres feito e companhia Oh bro E eu agora vou Vou para outras andanças E se calhar vou fazer um videozinho disto Gostava de produzir mais conteúdo no canal No instagram e do Yeah Guilty Guilty, guilty, guilty Now I was thinking to do like a Like a short video one minute For youtube shorts and tiktok Just do you know Feedback of the demo But It's a bit dark Need to figure this out Um Uhhh Why? My money My money don't jiggle jiggle It falls Bye Adiosito Por teres vain Beijinhos Tchau Um beijinho Obrigado.